Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Estamos aqui, hein? Se preparando para conferir o seu astral em setembro. Falando nisso, você já se inscreveu no meu canal? Tô esperando, hein? Além de se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para receber aviso sobre os nossos próximos vídeos, né? Bem, estamos em setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é das pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma pode melhorar os relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, que é uma marca bem virginiana, né? E com o desejo que os outros pensem, pensem, né? E ajam como você. Aí complica. Já Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão. E isso favorece muito as paqueras e conquistas. Se você está só, aproveita, tá? Vamos então conferir o seu astral em setembro. Libra Amor Libra Libra Atrações e desejos proibidos Podem pegar de jeito quem procura um novo amor, hein? Ainda mais se as carências Estiverem a flor da pele O que normalmente acontece Com a libriana Convém não ir com muita sede ao pote, não Senão vai acabar se afogando, tá? Ouça a sua intuição Ela vai ser poderosa, uma boa conselheira Se já encontrou sua alma gêmea A dica é se abrir mais como o seu par É hora também de fortalecer os laços de confiança E evitar o distanciamento Inclusive na cama, hein? Inclusive na cama A energia sexual vai oscilar mais a partir do dia 5 Então, fique de antena ligada, beleza? Família e amigos O convívio com as pessoas que estima pode ser contaminado Prejudicado, né? Por fofocas, palpites E interferências em sua vida particular Então, Libra É melhor agir com descrição E não dar pano pra manga Nas amizades Vai valorizar as relações verdadeiras Só convém evitar qualquer tipo de excesso Beleza? Trabalho e dinheiro Desacelere o ritmo Diminua os compromissos E reveja alguns assuntos O ideal é seguir o seu planejamento Manter as atividades rotineiras no emprego E não tirar o pé da sua zona de conforto, hein? Se puder, guarde dinheiro Porque gastos imprevistos em casa Não estarão descartados deste mês Beleza, Libra? Aí foram as previsões de setembro Para o seu signo Um beijo Um abraço forte Saúde e sorte pra você, Libra! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto